Olá gente, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu faço, tá? Eu ontem estava participando de uma live e entrei, vi pessoas que eu gosto, vi uma pessoa que eu até gostava e respeitava, porém através de alguns conselhos que eu estava dando a pessoa, eu não sei se a pessoa estava muito empolgada e me rebatei de uma forma muito mal educada, que não era necessário. E quando eu dei conselhos, não fui para ofendê-la, apenas para orientá-la. Se ela queria me ofender, vou falar algumas coisas demais. Ela tem meu contato via WhatsApp, deveria ter me chamado à parte no privado e ter conversado comigo se eu tive, através do chat, falado alguma coisa que ela não gostou. Então, eu fiquei chateada, não é? Porque se humilhada via chat, as pessoas não querem. Principalmente quando você dá um conselho para o bem, um conselho brando, não estava ali para esclachar. Eu apenas dei um conselho muito brando para o bem dela. Eu acho que ela estava meio em conflitos com ela mesma, me respondeu de uma forma muito mal educada. E o que eu vim fazer aqui nesse vídeo é o seguinte, é o seguinte, eu vou falar agora para vocês. Eu vou participar de outras lives, se essa pessoa entrar e falar, se dirigir a mim, eu não vou responder. Porque ela tem que ter consciência das coisas que ela fala. Se ela tiver consciência, ela me chama no PV e não está bloqueada, não. Me chama no PV e conversa comigo, ali eu vou conversar com ela. Eu não vou lavar roupa suja via chat de lives. Mas porque eu fiquei muito chateada, eu fiquei. Que não tenha necessidade da pessoa ter me tratado da forma que ela me tratou. E o que eu tinha falado para ela foi coisas brandas. Olha, cuidado, olha, se orienta e tal, e tal, e tal. Abra do olho. Ela me respondeu de uma forma muito mal educada. Eu sempre tratei essa pessoa e já tinha falado sobre o mesmo assunto. Olha, cuidado, se orienta em outras lives, em outros momentos. Ela sempre foi educada. Dessa vez, ela foi o contrário. Muito mal educada comigo. Então, eu não tenho por que ir para quem, por eu entrar em lives, que essa mulher estiver e se dirigir a mim em casa. Oi! Eu não tenho por que estar paparicando. Não paga a minha conta. Não paga as minhas contas. Não assume os meus compromissos. Eu que me mantenho. Eu acho até... Eu agora vou ser um pouquinho mais grossa. A gente me desculpa. É agora sim. Eu vou usar meu lado ser humano. Eu vou deixar de ser muito boazinha nesse momento. Eu acho que voltou a frequentar a mesma escola da amiga, que na verdade ela morria de amores por ela. E começaram a... Como eu posso falar? Serem as primeiras alunas em uma única matéria. Porque na verdade, na verdade, nunca existiu ódio. Amor recolhido. Sem que vocês me entendem. Então... As pessoas gostam de mim que... Não falam assim que me seguem. Que eu não quero que ninguém me siga. Eu quero que as pessoas me respeitem. E da mesma forma que eu as respeito. Meus amigos e amigas que estão no meu canal. Se vocês me encontrarem por aí em alguma live. Se uma determinada pessoa se dirigir a mim, eu não vou responder. Se ela me chama pra conversar no PV, eu converso com ela no PV. Eu não sou mulher de lavar roupa suja via cheque. Entenderam? O que ela falou pra mim foi desnecessário. Não precisava. É aquela coisa, né gente? De poder a uma pessoa. Ela se revela realmente quem é. Como assim, Fran? Poder? Tá falando em quem? Em questão de... Financeiramente? Não. Ande com quem andas. É assim que fala, né? Que eu te diria em quem és. Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. Chega pra quem gosta de mim. E saibam que os meus amigos do meu canal. Não os consideram como seguidores, não. Amigos. Eu os respeito. Eu vou continuar respeitando. E eu gosto de quem gosta de mim. E quem me respeita também, né gente? Cheirinho nas partes. Eu vou começar. Eu vou começar.